Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo que você está errado Que o primeiro CD da banda Luxúria não foi de ostentação Eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, lembrando a todos vocês que não é um inscrito do canal e está chegando agora Seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like Se você gostaria de ficar por dentro de todas as informações antes mesmo de um vídeo ser postado aqui no canal É só me seguir no meu Instagram que é arroba Emerson Easley Pois é rapaziada, nós sabemos que a banda Luxúria ficou conhecida como suas músicas de ostentação Embora algumas pessoas acham que o primeiro CD da banda Luxúria era de ostentação Você está muito enganado Eu andei dando umas pesquisadas e ouvi o CD inúmeras vezes antes mesmo de trazer esse vídeo aqui pra vocês E agora eu vou lhe mostrar que o primeiro CD da banda Luxúria As músicas eram românticas, algumas músicas assim de... Tipo música de ousadias, as paradas assim, mas não era de ostentação E o primeiro CD da banda Luxúria de ostentação foi o volume 2 com Netlix em 2013 Eu estou aqui com as faixas do CD, eu não vou deixar as músicas aqui aparecendo pra vocês Devido aos direitos autorais Recentemente também eu fiz a história da banda... Eu fiz a história de Netlix aqui no canal Se vocês quiserem ver eu vou deixar o link aqui na descrição que a história está muito top Eu também não deixei as músicas mostrando lá de... As músicas da banda Luxúria mostrando lá no vídeo Porque dos direitos autorais e o YouTube está banindo todo mundo dando strike aí em geral Tá passando uma música de funk, velho Fazendo meu vídeo agora, caramba Então, ó Preste bastante atenção E você quando sair desse vídeo aqui, você vai ver esse CD Porque você vai querer ir lá ouvir pra você vir aqui comentar e concordar comigo O primeiro... A primeira música... Ó, velho Antes os caras gostavam de fazer música... Ricardo e Rafael Moura Ó, estou olhando aqui, ó São 30 faixas, cara Muita música, ó Vou ver que só algumas músicas, ó A primeira música era Creu Creu A segunda música era Eu Botei Tudo A terceira música era Lapada É... A quarta música era Taca na Tabaca Corta isso aí, rapaz A quinta música era Amor de Chocolate E tinha várias regravações de outros artistas aí A Netflix era bastante intérprete de outros natores aí Eu não balho Só sei lembrar o dedo, ó Esse cara passa toda de manhã aqui Só falta derrubar os panéis dentro de casa Passa logo Passa Passa, filha da mãe Então, como eu estava falando pra vocês O Carlos Moura já passou A quinta música era Amor de Chocolate A sexta música, Ela Queria Esmagrecer A sétima música, Ela É Top A oitava música, Só Fico e Tchau A nona música, Foz de Novinha E a décima música, Fazer o Tommy E ainda tem mais músicas Ainda tem mais 20 músicas pela frente Que eu não vou falar essas 30 músicas aqui pra vocês Mas vocês podem ir lá e ouvir esse CD Porque eu vou deixar o link aqui na descrição Pra vocês verem Nossa, Emerson Weasley não tá mentindo E realmente o primeiro CD da banda luxúria Não era de ostentação O CD normal e como qualquer outro CD A única diferença que tinha de ostentação no primeiro CD Era os bordões Que os bordões falavam muito de ostentação Mas o primeiro CD em si não tinha nenhuma música de ostentação E vocês podem rever isso aqui no link da descrição No primeiro CD E depois você vai vir aqui comentar Se algum de vocês já prestaram atenção nisso É só comentar aqui embaixo também E bom gente, o vídeo vai ficando por aqui Foi só pra provar isso aqui pra vocês E deixar uma coisa bem clara E quando você vê alguém e fala Nossa, a banda luxúria ficou conhecida aí como ostentação Primeiro CD, música de ostentação Você, epa, você está enganado Eu vi lá no canal do Emerson Weasley Que o primeiro CD da banda luxúria Era músicas românticas Música de ousadia Música de putaria E não músicas de ostentação Talvez uma coisa que destacava bastante O primeiro CD era os versos de Natalie X Como nós sabemos A Natalie X sempre gostou De ficar assim na ostentação E aquele cara com aqueles cordãozão de ouro De um quilo e meio Essas coisas Mas não esse cara É das músicas de ostentação A voz dele, aquela voz grossa Aquele time de voz É, é Aí sim Aí dava aquele tchan mais Mas não que as músicas O primeiro CD foi um CD assim De ostentação Bom gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixe seu like aí pra estar ajudando o nosso canal Se inscreva também E ative o sininho de notificações E comente aqui embaixo também Qual CD que vocês querem que eu traga Dando analisada Qual vídeo que vocês querem que eu traga No próximo vídeo Qual história Comente qualquer coisa aí Que você vai estar ajudando demais Muito obrigado E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo